Amor Que por amor Desceste Amor Que por amor Morreste A quanta dor Não padeceste Meu coração Pra conquistar E meu amor Ganhar Amor Que com amor Seguias A mim Que sem amor Tu vias Oh, quanto amor Por mim sentias Meu Salvador Meu bom Jesus Sofrendo Sobre a cruz Amor Amor Que tudo me Perdoas Amor Que até mesmo Abençoas O réu De quem Te afeiçoas Por ti Vencido Salvador Esme ao teus pés Senhor Amor Que nunca Nunca Mudas Que nos teus braços Me seguras Cercando Cercando-me De mil Venturas Aceita Agora Salvador O meu Humilde Amor Por mim Sofreu O Salvador Glória 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 O meu Jesus Louvai Comigo Ao Redentor Glória 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 O meu Jesus 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 Oh Salvador É doce O nome do Senhor Abraza Amigo Santo Amor Glória Glória Ao meu Senhor Os meus Pecados Carregou Glória Glória Ao meu Jesus E sobre A cruz Me Resgatou Glória 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 Ao meu Jesus 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 Oh Salvador É doce O nome do Senhor Abraza Agri Consumo Amor Glória 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 Ao meu Senhor Eu sei Que Perdoado Estou Glória Glória, glória ao meu Jesus, e com certeza ao céu eu vou, glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória, glória ao meu Senhor. E quando a guerra aqui vinda, glória, glória ao meu Jesus, no céu melhor eu vou cantar, glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. Jesus, ó Salvador, é do seu nome, do Senhor, abraça-me com santo amor, glória ao meu Senhor. O seu perdão, firme e sempre até morrer Cristo Jesus é fiel a mim Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Não há vivo mais pobre em ti Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais bem Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Ao pecador veio o ar a mel Ele só, Ele só E pelo seu santo sempre vela Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Ele só, Ele só Deus, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só, Ele só, Ele só Pois Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu segundo dia Ele só, Ele só Podes receber a doce e paz de Deus Tendo em Jesus que já desceu do incêndio Toma hoje tua cruz Vem das trevas para mim E assim o idoso Te dará Jesus Gozo de ter salvação Gozo do teu coração Alegria fluirás Quando desfrutares paz Que te trouxe Cristo Na cruenta cruz O amor de Cristo Podes conhecer Seu sustento santo Podes receber Não mais só combaterás Cristo te defenderás E assim o gozo Te dará Jesus Gozo de ter salvação Gozo do teu coração Alegria fluirás Alegria fluirás Quando desfrutares paz Que te trouxe Cristo Na cruenta cruz Na cruenta cruz Poderás Gozo do teu coração Gozo do teu coração Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus bendito Cristo muito amado Que por nós foi imolado Que por nós foi imolado Sim, sim, está bem Cristo agora ao seto Empunha vai tudo bem É mesmoIA Alegria fluirás Pelo amor de Deus